Hoje eu vou te dar uma ideia de cristaleiras super legal. Ela foi usada nessa sala de jantar com essa mesa em off-white com as cadeiras em madeira, super lindas também. Junto com esse buffet com espelho em cima e ela foi utilizada nesse perfil bronze com vidro em bronze também. Olha que lindo. Vou até abrir pra vocês aqui. Ela também foi feita com o fundo naquele mesmo MDF que eu usou aqui na frente, então ele vai fazer esse contraste super legal. E as prateleiras em vidro. Olha que lindo que ficou essa sala. Olha que lindo.